Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massafera! Gente, a Laura sabe fazer bumbum. A Laura falou que é fã do canal. Fala a verdade, Laura. Eu sou muito fã do canal. Eu assisti desde o primeiro vídeo. Eu amo. Eu amo muito. Ah, então o próximo que eu vou fazer com ela vai ter que ser quiz do canal. Se ela errar, aí eu vou dar aqueles bichinhos pra ela comer. Quando a Laura mandou uma mensagem à noite, falou assim Pelo amor de Deus, eu sou vegetariano. Não faz comer aqueles bichinhos. Fui um pouquinho desesperada. Mas o bom é te fazer com o bicho então, a Laura, é que ela vai responder tudo. Responde tudo. Galerinha, tem vários vídeos desses com o bicho. Tem aqui com o Júlio Cosselo, tem aqui com a Tice Pinheiro, eu também fiz. Fiz com a Manu, fiz com várias meninas. Tem aqui o vídeo de todo mundo comendo o bichinho. Com o Neymar, tem aqui com o Neymar também. Assiste aí os vídeos. O negócio é o seguinte. A gente vai fazer um vídeo hoje, Laura, que eu amo de paixão. Que chama assim, Perguntas Aleatórias. Eu vou ficar sabendo coisas tuas, você vai saber coisas minhas. Quem tá assistindo, joga com a gente, entendeu? Vai saber coisas de nós todos. Pode começar, Ana. Hoje a Ana que fez, não foi a Joyce. Já participou de algum triângulo amoroso? Eu já participei de triângulo amoroso. Eu era muito apaixonada por um menino que já tinha namorado. Namorador? Namorador. Não, pera. Pera aí que eu achei que eu fosse coberto. Você era apaixonada por um menino que tinha namorado? Tinha namorado. Tá. Aí a gente já era amigo de antes, eu não conhecia o namorado. Tá. Conhecia só ele. Tá. E aí ele começou a namorar depois que... no meio da nossa amizade. Tá. E eu me apaixonei por esse menino. E aí a gente começou a namorar no Rio de Janeiro. E o namorado era de São Paulo. Hoje eu falo isso, gente, porque o namorado sabe, tá? Mas aí o namorado chegava no Rio e eu... Você é embora. Eu me embora. E aí você saiu... Ah, hoje o namorado sabe. E eles continuam? Aí você saiu... Eles continuam. Eu saí porque eu conheci o namorado e hoje eu sou muito apaixonada pelo namorado. A gente é muito amigo. Mas apaixonada como? Não, apaixonada de amigos. E aí eles continuam namorando, eles são casados e a gente é muito amigo. Eu já meio que participei de um triângulo amoroso, só que você não sabe o que aconteceu comigo. Olha que situação péssima. Eu tava ficando com um menino e eu também tava ficando com outro menino. Os dois meninos ficaram juntos e eu sobrei. Ah! Meu Deus! Ixi! Horrível, né? Horrível! Horrível! É a vida que segue. A vida que segue. Temos validade, estamos aí. Esporte! Segunda pergunta, Ana. Quantas peças da Chanel você tem? Olha, sabe o que eu tava fazendo? Tentando fazer essa conta outro dia. Eu devo ter mais ou menos perto de 100 coisas da Chanel. 100? Eu tenho muita coisa da Chanel. Eu amo, 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 amo e eu uso tudo. Eu tenho bolsa, sapato, maquiagem, acessório, pulseira, colar, cinto, carteira, bota, bolsa, qualquer coisa que eu tenho. Então pera aí, deixa eu explicar antes de eu responder quantas coisas da Chanel, porque eu tenho que é muito menos que a Laura. A Laura é Fidelity da Chanel. Explica rapidinho o que que é isso, Laura. Você é embaixadora da marca? Eu sou a embaixadora da marca aqui no Brasil. Você é a modelo da marca no Brasil, você é a menina que pode falar pela Chanel. Exatamente, eu represento a Chanel no Brasil. Tá, então quando você falou que tem 100 peças, você provavelmente ganhou tudo. Ganhei, eu não tenho esse dinheiro todo. Mas podemos doar pros amigos 100 peças da Chanel? Eu tenho muita coisa da Chanel. Quantas bolsas você tem mais do menos? Mais de 10. Se você quiser uma diferente pedir, eles te dão? Você já chegou a pedir alguma coisa que você queria? Já. E eles te deram? É. Vaca, as minhas foram compradas. Mas eu tenho 30% na loja. Obrigado, Chanel. Você tá bem? Mãe, por que você tem 30% se você ganha? Porque eu não ganho tudo. Aí se eu quiser comprar alguma coisa, se eu quiser alguma coisa que eu não sei… Nessas 100 você já comprou? Eu já comprei uma coisa. Tá. Um porta-moeda. Eu amo taherzinho da Chanel. Porque o homem usa, às vezes, aqueles taher assim grandes. Eu já vi, você tem também. Tem, eu devo ter uns 5 ou 6. Tem até aqui esse que eu acho que eu já usei no baile da Vogue, tá nesse vlog maravilhoso. Aqui na festa do Neymar, eu tô usando outra. Eu devo ter uns 5 ou 6, tem um de cada cor assim. E eu devo ter umas 3 mochilas da Chanel. Uma de malhar também, uma mala e umas duas polchetes. Deve ter umas 15 coisas da Chanel. Bom, né? Bom. Bom, mas você tá ganhando 100. 100 é 100, né, amor? Tem muita coisa, né? Próxima, Napa. Já passou um trem no seu túnel? Ah! Não, já, ok. Você? Não, já. Engraçado quando, não sei, o Rafael Ucamo que tava te dando essa pergunta. Porque ele tava rindo, né? Aí eu falei, gente, então como que faz essa pergunta sem ficar pesada? Mas não dá pra entender desse jeito, dá? Eu achei que fosse. Pelo amor de Deus, eu vou falar variado que realmente não pode ser excluído. Não, que fosse um membro muito maior do que eu comporto. E daí já falou assim? Um trem no seu túnel. Ah, e ela falou assim? Não, a pergunta é um pequeno coisa no buraco negro. No buraco negro. Já. Já, já. Gente, quem vê essa menina toda santinha? Ai, isso nada deu. Deu uma fala chocada. E não sei, mano. Eu sei, eu vou responder ela até. O marido dela mata ela. Não vou responder o melhor, né? Tem problema que eu vejo deve e diz mais o que eu falo. É igual pra alguém quando você pergunta se é ativo ou passivo? O gay fala, não vou falar. É passivo, tem vergonha. Não precisa ter vergonha. Como é que a gente descobre? Tipo assim, eu gosto de você, você gosta de mim e a gente... Viga, tem que perguntar, eu não sabe. Tem que perguntar. E eu não tô nem aí, eu pergunto na lata, meus amigos me xingam. Óbvio que tem gente que gosta dos dois. Mas muitos gostam só de um. Mas aí você chega aqui, ó. Chegou nessa cama. Aí pergunta antes, tá louco? Eu vou trazer alguém com a minha cama, você sabe que eu gosto. Nunca aconteceu? Na Paula, pode perguntar? Pode. Então eu e a Ana, há anos... Eu e a Ana Paula, a Ana Paula é minha amiga de infância. Só fala o ué aqui na câmara, Ana. Perdi a sua cara. Ana Paula é minha amiga de infância, gente. E aí, eu e a Ana Paula, a gente foi há uns 10 anos atrás, naquela boate à louca. Sim. Sabe, à louca? Sim. Tava eu lá com a Ana Paula, aí eu tava paquerando o menino. Assim, tava paquerando muito o menino. E eu sou assim, Laura, eu conheci o menino, já acho que eu tô namorando. Tipo assim, já faço lista de casamento. Exatamente. A Laura falou que tinha um amigo bonitinho e já tava aqui, fazendo um plano de casamento. Já tava fazendo quem queriam chamar pra ser padrinho, madrinha. Aí, simplesmente, eu falei, Ana Paula, será que ele é ativo parceiro? A Ana Paula falou, não sei. Aí, eu fui no banheiro, quando eu voltei, a Ana Paula falou, aqui. Ele falou que era o quê, Ana? Eu perguntei pro menino, se ele era ativo ou se ele era paciente. Eu quase matei a Ana Paula, porque não é assim. Você não pode chegar e perguntar também. Porque você tem que ter um jeitinho pra perguntar, porque eu vou te explicar, tá? Finge que você é solteira, que você não tá noiva, você tá solteira no boate, sumindo o hétero. Eu chego pra você e falo, e aí, Ana Laura, você gosta de fazer na frente ou atrás? Não é um pouco íntimo? Não, é um pouco íntimo. É. Então, pro gay também, tem gente que se sente ofendido. Então, tem que ser com um jeitinho aí, vai rolar. Entenderam, né, gente? Vai, Boris. Eu queria matar. Óbvio que eu queria matar a Ana Paula. Ela quis dar uma gigante. Ela foi, eu expliquei. E depois que eu expliquei isso, eu não posso perguntar, né? Porque é agressivo, não é, hein? Já perguntaram pra você assim na lata? Já. Mas você não... Amor, eu falo. Você não fala. Vamos lá, gente, agora... Eu quero que vocês passem um trote pra alguém. Quer tentar primeiro? Você vai passar pra quem? De bem, passar pro chá. Eu quero ficar... Eu quero ficar rosa. Você vai pintar o cabelo de rosa. Você tá pintando o cabelo de rosa na gravação. E você vai pintar embaixo também. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte. Eu tô pintando meu cabelo de rosa. Ah, maluca. E aí, eu acho que eu vou... Acho que não. Eu já falei assim com o Proença. Eu vou pintar embaixo também, amor. Você é maluca. Você não acha que vai ficar legal? Eu acho que vai ficar legal. Ai, você vai me chamar de moranguinho? Vou mostrar. Vai ficar muito lindo. Eu vou te mandar foto. Você quer ver ao vivo. Você vai postar alguma foto antes? Eu vi. Não, mas eu tô falando de baixo. Embaixo não dá pra postar foto. Ah, embaixo? É, amor. Agora eu entendi. Mas quem é que vai pintar? Proença, amor. Tá bom, gente. Tá bom. Amor, e se você pintar? Se eu pintar? É. Não. Amor, só um dia. Tem uns sprays que a gente passa. Não, eu não vou pintar, não. Tá doida? Só pra eu ver. Não, bebê. Mas se aparecer na novela... Não vai aparecer. Vai aparecer seu pelo na novela? Aparece. Já apareceu um pouquinho. Ai, amor. Que horror. Amor. Eu não vou pintar, não, viu? Amor. Você acabou de fazer uma pegadinha. O quê? Eu tô gravando o programa do Matheus. Ai, caralho. Ô, Shai, o melhor é ela perguntando se você ia chamar ela de moranguinho. Rapaz, eu tava achando o tempo inteiro que ela tava falando de baixo, de baixo, de baixo. Eu tava achando que era parte de dentro do cabelo. Passou, conclui você. Tá bom, amor. Que patinho. Beijo, bebê. Beijo. Beijo. Ficou maravilhoso. Gente, eu amo o Shai aqui, ó. Tem um vídeo, 15 curiosidades do Shai. Agora tá loucura com a novela. Quando a novela a gente tem que fazer desafio de casal. Com você e dele, vamos. Às vezes a gente vem pra São Paulo. Só me avisa que a gente vai. Faz um desafio de casal. E aqui, gente, tem 15 curiosidades do Shai. Assiste esse vídeo. Agora eu vou passar a minha vez no meu trote. Vou passar pra Jiménez. Eu amo ela. A Luciana? Eu amo isso. Eu também amo ela. Vi, acabei de salvar a sua vida. Como me conta? O negócio é o seguinte. A Napa tá aqui em casa, tava até conversando com ela. É, tava falando com a Alessandra agora, da nossa viagem agora, tá? Sim. Tava ela, o Raul, a Ana, um amigo dela e o Leonardo DiCaprio. Eles estavam almoçando lá no live, em Los Angeles. Tá, tá. E aí, eu falei, ô Alessandra, já agita o Leonardo com a Luciana. Mandamos a foto. Ele adorou, ele quer te conhecer pra ontem. Para. Juro por Deus. Viada, você salve a minha vida. Salve a minha vida, Vi. Você vai namorar o Leonardo DiCaprio! Viada, quando quer pegar a lei? A pergunta é essa. É mentira! Ai, que dó! Meu Deus do céu! Foram uns segundos, Leonardo DiCaprio, que ficou afim de você. Gente, eu tava falando isso ontem no jantar com a Luciana, que o vlog que eu postei aqui das confusões que eu fiz com a Luciana, ela me falou isso ontem. Ela falou, pelo amor de Deus, eu sou solteira, me apresenta alguém. A gente falou isso ontem. E aí, você apresenta o Leonardo DiCaprio. Pera um minuto, ela ficou feliz. Próxima, Ana. Agora picante, hein? Contem a primeira vez de vocês. A minha primeira vez? Nossa, foi muito triste. A minha, todo mundo já sabe. Eu tive até uns 17 anos, foi com menina. Eu já contei a história no canal, então, tipo... E com menino? Com menino? Com menino, eu deveria ter uns 18. E foi, tipo, com o namorado? Não, uma aleatória. Foi bom, mais ou menos? Cara, foi... Foi bom. E o teu não foi bom? Eu namorava já, fazia alguns meses, meu primeiro namorado. Eu sempre quis transar quando eu tinha 16 anos. Eu criei na minha cabeça que eu ia perder a brindade com 16 anos. Aí eu namorava ele, aí quando eu fiz 16 anos, eu falei, é hoje? Aí a gente conseguiu marcar o encontro. Só que na hora, eu tava com medo. E aí eu não fiquei muito lubrificada, entendeu? E aí ele também nunca tinha transado. Então, foi meio que... Tempo. Vai, vai, não, vai pra direita, esqueça. Foi muito bom. Não. Tanto que a gente demorou pra transar de novo, muito, muito, muito. Porque a gente ficou um pouco traumatizado, mas depois ficou tudo certo. Mas foi muito legal, porque foi pra pessoa que eu gostava. Então, foi meio esquisito, mas a gente deu muita risada. Mas, tipo, a turma é menina. Com a maioria das meninas tá estranho, né? Primeira vez. Tem mulher que não sente dor, né? Eu queria muito esse dessa mulher. Entendi. Mas hoje também tá ótimo, né amor? Hoje tá tudo certo. Qual mais, Ana? Uma próxima. Qual celebridade vocês seriam por um dia? Beyoncé. Ai, eu também. Ai, não, eu quero ser Lady Gaga. Lady Gaga. A gente faz outro clipe. Uuuuh! Galera, e antes de acabar o vídeo, por favor, é muito importante que vocês assinem o canal. Se inscreve, cutuca, comenta, compartilha, mande vídeos aí pros amigos. De verdade, é muito importante mesmo. Tem vídeo todo dia, às 5 horas da tarde, hein? Todo dia. Me segue lá no Instagram que eu posto coisas exclusivas no Stories. Próxima. Qual é o vício de vocês? Meu celular. Açúcar. Açúcar? Magra desse jeito? Você come bastante açúcar? Muito. Eu tenho glicose altíssima. Eu preciso me controlar. Pelo amor de Deus. Começa a suar frio, assim, tem lá pra fazer. Fico pensando só um monte de coisa que não se deve comer. Agora, dançar na maciota. Aaaaaaah! Essa última? Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora Chupa, show na maciota Chupa, show é uma coisa linda meter a língua Chupa, show na maciota Chupa, uuuuuhuuh! Uuuuuuhuuhuuuuhuuu! Chupa, show na musica Chupa!